Olá, baby Hoje tá muito free Então vem aqui em Casa Cindy Você tá doce que nem o Candy Bastou uma mordida que eu já enlouqueci Olá, baby Hoje tá muito free Então vem aqui em Casa Cindy Você tá doce que nem o Candy Bastou uma mordida que eu já enlouqueci Sinto que te conheci Foi um acerto do destino A nossa história Eu sei que ela é um brilho Hoje eu percebo que você é um mau caminho Ainda mais rebolando devagarinho Quando ouço a sua voz Parece até um anjo Dizendo assim Parece até mentira Só que quando eu te vejo Ativo a minha serotonina Me deixando feliz O resto do meu dia Sai contigo e tomar uns drink Ei, você com umas peitas de time Me cansar o melhor que nós Não existe E quem acha o contrário Bicho! Nosso primeiro beijo equivale ao Big Bang Porque depois disso apareceu tanto da serpente Querendo fazer a gente cometer ruim de sete Só que pro azar deles o nosso amor era mais quente Quando vejo sua saia Só quero te levar no motel Relaxa, baby, que hoje você cai no céu Te jogar na minha cama Revirar o seu mundinho Escutar a noite toda Um canto de um anjinho Só que você não é um anjo Mas é meu pedaço de pecado Quando eu tô contigo Eu quero cometer de novo Não importa a consequência Pra falar um foder gostoso Cair na minha cama Que eu te faço pegar Você é uma versão feminina de Morpheus Uma deusa dos sonhos Que a mãe concebeu Um livro incrível Que ninguém nunca escreveu Muito obrigado, baby Por você tá aqui Vou andar, baby Hoje tá muito free Então vem aqui Me encosta o Cindy Você tá doce que nem o Candy Bastou uma mordida que eu já enlouqueci Olá, baby Hoje tá muito free Então vem aqui Me encosta o Cindy Você tá doce que nem o Candy Bastou uma mordida que eu já enlouqueci